Boa tarde galera, tô começando aqui o meu canal né, o canal aí do Temporado Caçador. Matar um jacô aqui na ceba, tá vendo? Muitos podem ver, teve uma roça desse ano agora, aí eu fiz uma ceba aqui pra Jiriti, mas só que deu melhor ainda o jacô acertado. Aí eu vou mais esperado não sentir o que tá pra ver se ele vai falar. Oi Jiu, eu vou terminar aqui pra não sair. Tô com atenção. Tô com atenção, meu Deus, eu acho. Vai, vai sair. é isso gente vamos ver o que é que vai dar na casada de hoje, fui o que é que vai dar na casada de hoje, foi o que vai dar na casada de hoje, foi o que vai dar na casada de hoje, foi o que vai dar na casada de hoje, foi o que vai dar na casada de hoje, mas só que eu esperava mais, esperava que o jacu viesse, mas infelizmente não dinheiro, vai ficar escuro já, e aí eu tenho que ir para casa, vai para casa, é isso aí gente, já que não dinheiro, mas um dia vai dar certo, fiz aí o abate da juriti aí, não pude mostrar, conta que eu não tenho material lá na casada, mas um dia vai dar certo, falou aí gente, que Deus nos abençoe.